Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina, já quero pedir aí seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, vou trazer pra vocês previsões inéditas do Carlinhos Vidente, que revelou que poderemos ter uma possível terceira guerra mundial, caso um país específico aí invade o outro, que é o que está acontecendo, tá? Carlinhos disse que pode ser aí um terrível derramamento de sangue de inocentes, né pessoal? O assunto é sério. Assiste até o final pra depois poder opinar nos comentários. Roda o vídeo. Boa noite, hoje, dia 20 de janeiro de 2022, tá? Vidente e Carlinhos parando pra poder dar um toque pra vocês aí e pra nós brasileiros, né? Nós estamos, além de nós estar passando por toda essa tragédia, tudo que está acontecendo em nossas vidas, relacionamento de pandemias, tá? Desemprego, nós temos que tomar muito cuidado agora e orar muito. Você que está na sua casa agora, você que frequenta a igreja, você que às vezes não tem fé nenhuma em Deus, começa a pensar mais em Deus, porque nós está vindo uma situação aí que poderá trazer transtorno pra nós de todo mundo. Não é só no Brasil, é de todo mundo. Preste bem atenção, gente. Os russos estão crescendo o Zói na fortuna de lá da Ucrânia. No que? Petróleo, né? Vocês sabem como é que os mais ricos querem tomar o que o pobre tem, mas que não tem condições de gerar, como os ricos têm, então aqueles mais fortes vão tentando tomar aquilo que é mais fraco. Então, preste atenção, a Rússia está no limite máximo pra poder invadir, ou seja, guerrear, ou guerrear não, porque seria um castigo. A Rússia é uma potência danada de armamento, tá? E possivelmente deve vir um ataque da Rússia pra Ucrânia, tá? E vir esse ataque da Rússia pra Ucrânia, pode ter certeza, os Estados Unidos com certeza bombardeia também a Rússia. Só que acontece o seguinte, não sei se vocês sabem, embora eu sou uma pessoa muito meiga nessa história, muito leiga, mas posso garantir pra vocês que a Rússia tem um armamento, talvez uma das maiores do mundo. A Rússia tem fogo pra buscar nos Estados Unidos, vocês têm uma ideia. E não só nos Estados Unidos, no mundo, tá? Tem países aí que parecem tão pequenos, mas tão grandes no armamento que vocês imaginam. Não é que nem o nosso país que viu de bombinha, de jogar bombinha e papo furado. Peru, tá? Piruzão, ração, papo por aí. Então nós temos um perigo agora danado, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos correndo aqui, que é os vírus, e agora rezar muito pra não haver uma terceira guerra. Porque é possível aparecer uma terceira guerra aí com essa situação envolvendo Rússia, com a Ucrânia. E com certeza a Rússia deve atacar a Ucrânia, e os Estados Unidos vão entrar, vai entrar blascando pra cima deles, e possivelmente deve haver um confronto muito grande. Nós devemos rezar muito, reza pra que isso não aconteça. Porque pode ser muito fogo, tá? E muitas percas, e podendo arrasar meio mundo de país aí, tá? Porque a Rússia tem um armamento muito pesado, os Estados Unidos não se nem falassem, sabem disso, mas aí um país vai entrando, vai entrando, vai vir aquela bola de neve. Devemos rezar muito, pra que isso não venha a acontecer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, boa sorte pra vocês. Bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, bom dia. Passando pra pedir a Deus, pra Ele iluminar você onde você estiver, que você consiga esse objetivo. Lembrando que eu estou bem, graças a Deus. Agora daqui um pouquinho a gente começa a atender, e também pedir pra você que está do outro lado aí, que a situação está ruim, que você que acha que tudo já está perdido, que já perdeu a fé, já perdeu a fé que vai conseguir isso, que vai conseguir aquilo. Nunca perca a fé. É a única coisa que você não pode perder. É a fé. Porque a fé, ela é sua. A fé só você pode ter ela. Todo mundo tem sua fé. Cada um tem a sua. Então você não pode perder a fé. A fé é a esperança. Tati Santos, querida. A fé, ela é sua. E você vai conseguir os seus objetivos. Deus vai abrir porta. Esse ano será um ano abençoado. Um ano com mais dificuldades na pandemia, com as doenças. Mas um ano que será melhor no lado financeiro. Um ano onde você vai ter condições de ganhar um dinheirinho, poder comer um pouquinho melhor. Entendeu? Porque por ser um ano político, o dinheiro vai circular mais. Você pode ter certeza disso. O dinheiro vai circular mais. Dinheiro que foi nosso. Dinheiro que eles lamberam. Fizeram tudo lá para poder lamber. Lá onde eles trabalham. Lá em Brasília. Ou em qualquer outro estado. Dinheiro nosso. Mas que vai estar circulando. E é aí que você aproveita para poder dar uma melhorada na sua vida. Então, você só se cuida. O André e a Bessegato, tudo bem, querida? Você não pode esquecer de tomar a vacina. Andressa Lemos. Tudo bem, Andressa? Tome vacina. Vacina, vacina, vacina sempre. Tá? Vacina seu filho. Vacina você. Tá? Use máscara. Logo, logo nós vamos ter que partir para a luva também. Aqui a Mari Miranda. Lá de... Direto de Portugal. Querida. Ô, Mari Miranda. Que saudade da Mari Miranda, querida. Eliane Vieira. Bom dia. Amém. Tati Santos, querida. Suelen. Suelen. É isso? Elze Gomes. Ela disse. É verdade. Tá? Que Deus venha te abençoar onde você estiver. Aonde você estiver no Brasil, fora do Brasil. Japonesa linda, maravilhosa. Querida. Cadê você, mulher? Cadê minha querida japonesa? Ela passou rasgando ali agora. Tá? Tá? A diz que eu estou em casa. A Marli Rodrigues está em casa. A Marli Rodrigues está em casa. Olha só. Tá? Tá dizendo. É. A Nádia. É, peraí, é Nádia? É isso mesmo? A Nádia Ratelli Reis. Bom dia. Ô, Nádia. Tudo bem contigo, filha? Um beijo no coração aí, Nádia. Eliane Maria, querida. Lá do Nordeste. Se aqui está um sol danado, imagina lá. Nossa Senhora Aparecida. Eu imagino como é que está aí no Nordeste sol. Aqui no Paraná, você tem uma ideia? Tem camelo, furam, buraco, para ver se entra de baixo. É isso mesmo. Tão calor. Lá no sul, gente, vocês têm uma ideia? Meu Deus. O pessoal do sul está sofrendo demais da conta. Sensação de 50 graus. É isso mesmo. Sensação de 50 graus lá no sul. É só para vocês entenderem. Estou falando no Rio Grande do Sul, viu, gente? Emiko, minha querida japonesa, apareceu. Fabiana Ferreira. Oi, Fabi. É a Emiko e minha amiga Fabiana, né? Já está de pé. Bruna Lopes. Ô, Bruna. Tudo bem contigo, menina? Maria das Graças Barote. Cátia Maria Bernardes Martins. Mari Miranda, querida, hoje eu vou te... Pode me ligar hoje, depois das duas da tarde, horário do Brasil, que eu vou te atender. Mari Miranda. Minha querida Mari Miranda Mineirinha, lá de Minas Gerais. Eis do... Eis de um cantor. Ela é eis de um cantor famoso, tá? Eis de um cantor famoso. Mari Miranda, minha querida, que se encontra agora... Bom, ela não para, né? Uma hora está no Portugal, outra hora está na Espanha, outra hora está na Itália. E gente granfina é assim mesmo, né, fia? Gente granfina é assim mesmo. Mari Miranda, um beijo no seu coração. Pode me ligar hoje depois? Liga depois da uma, vai, eu te atendo. Tá bom? Patrícia Brandão. Ô, Patrícia Brandão. Bom dia. Bom dia. Aí o Mico diz, bom dia, Deus te abençoe, você também, minha linda. Marli Rodrigues, não estou ouvindo nada. A Marli não está me ouvindo, não. Ô, você não está ouvindo, o que está acontecendo? O Covid derrubou a sua orelha, é? É isso? Bom, eu estou, olha aqui, eu estou... Meu fone está funcionando, o pessoal está me ouvindo, é? É seu aparelho aí, querida. Tá? Maria de Lourdes, ô, Maria de Lourdes. Bom dia. Pode me dizer sobre minha saúde. Deus te abençoe. O que você precisa, Maria de Lourdes? Acreditar mais, principalmente em ti. Deus, a saúde, eu não vejo nada que vai te matar cedo, não. É que você anda tão pra baixo, que você acaba trazendo um monte de problema ao mesmo tempo contigo. Quando a pessoa abaixa a cabeça, se joga, esquece daquele homem que colocou ele no mundo, você está desse jeito. Você já não está com aquela fé que você sempre teve. Você não vejo você com aquela alegria dentro da tua casa. Às vezes está melhor lá fora que dentro de casa. E a fé, ela remorre montanha. A fé faz crescer. A fé abre o ego. A fé faz a pessoa se sentir mais amada, mesmo que não esteja. E você está pra baixo. Levante a cabeça que você vai dar a volta por cima e não vejo doença que vai te matar, não. Tá bom? Deus vai te abençoar. A Zeneide diz, carlinho, olhe por mim. Já estou orando por todos que estão aqui. Por todos que estão aqui. Tá bom? Daqui um pouco que eu vou orar pra todo mundo, tá? Tá bom? Só que eu já oro em silêncio. Tá? Então vocês se cuidem, gente. Se cuidem, tá? Se cuidem. E eu estou me preparando pra tomar um cafezinho e voltar a atender. Já, já eu estou atendendo. Amo vocês, amo vocês. Quem quiser falar com a Priscila, a Pete Martins, com a Pete Cartomante. Quem quiser falar com a Pete Cartomante, ela já está retornando até atender. Vocês podem ligar pra ela hoje, que ela vai estar atendendo. Você que já é cliente da Pete Cartomante, é só ligar lá hoje, que ela vai estar atendendo, viu? Hoje ela vai estar atendendo, viu, gente? Pete Cartomante. Tá bom? Faça sua consulta com ela. Quem gosta de cartas, tá bom? Fica com Deus. Bom, amigos. Opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, que ajuda bastante o crescimento do canal. E até mais. Forte abraço.